E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo no canal, não esquece das nossas regras aí, viu? Curte, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, aproveita também, segue lá no meu Instagram, arroba Clismasilva1, lá tem um material diferente, lá tem vídeos diferentes, beleza? Pra você que quer aprender a dançar do zero, tá rolando o meu curso, vou deixar o link do meu curso aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo, clica aí, dá uma olhadinha, venha conhecer o curso, ó, várias opções de show lá, viu? E vamos que vamos e vem dançar com a gente! Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem, 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 filhada, o chefe vai te jantar, Pass me dreams, I'm made of this, who am I to disagree? Que isso porra? Ei, ei, ei! Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ai! Joga, ela joga, ai! Ela joga, ela joga, ela joga, quem tem a rapa, a rapa, joga, joga, joga! Bota, bota, bota pra eu descer, que a mão não tem beleza! Meu avançado favorito! Ei, 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 ei! Me chamou de chefinho, falou que quer sentar pra mim, me ligou, tô distante, me deu convite interessante! Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem, 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 filhada, o chefe vai te jantar, Pass me dreams, I'm made of this, who am I to disagree? Que isso porra? Ei, ei, ei! Tá louca de gato, a rapa joga, fica joga, vai caralho! A rapa, a rapa joga, 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 vai! A rapa, a rapa joga, 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 quem tem a rapa, a rapa joga, joga, joga! A rapa, a rapa joga, ela joga, ela joga, ela joga, ai! Joga, ela joga, ai! Ela joga, ela joga, quem tem a rapa, a rapa joga, joga, joga! Bota, bota, bota pra aparecer Que a mão não tem beleza